Eu não sei nem como começar essa explicação, mas eu acabei de gravar mais 30 minutos de FTC sem comentário. O som do jogo tá saindo legal, mas o meu comentário não foi gravado de novo, pessoal, que nem aconteceu algumas semanas atrás. Eu não sei o que tá acontecendo com essa merda dessa placa de captura, é a Live Gamer HD. Eu acho que eu vou ter que começar a adotar medidas meio desesperadas de garantir a gravação. Tem alguns youtubers que fazem isso, de ligar duas placas em paralelo, né, pra pelo menos gravar através de alguma delas o gameplay. Ou então gravar o comentário em dois softwares de áudio ao mesmo tempo, né, com o software da placa e com o Audacity ao mesmo tempo, por exemplo. Mas eu não queria ter que fazer isso, porque estava funcionando perfeitamente. Eu não sei porque que tá acontecendo isso, essa merda, essa placa, ela gravou o gameplay com o áudio, mas não gravou o comentário. Dessa vez ela nem gerou o arquivo do comentário. Aquela outra vez eu mostrei pra vocês que ela gerou o arquivo, mas corrompeu o arquivo. E agora ela não gerou o arquivo de comentário. Eu acho que eu vou ter que sempre dar uma olhadinha ao começar a gravar se ela tá gravando o arquivo, se ele tá ficando cada vez maior, entendeu? Ou então eu simplesmente troco de placa, né. Acho que essa aí tá ficando capenga, deve tá dando alguns defeitos físicos, né, ela não é possível. Enfim, eu vou tentar resolver isso. Cara, eu não posso mais deixar isso acontecer. É terrível perder tanto gameplay assim. É meia hora de gameplay. Eu não vou conseguir comentar meia hora de gameplay com pós-comentário, entendeu? Mas enquanto isso, né, fazer o quê? Ó, isso aqui é um pós-comentário. Não estou comentando ao vivo. Novamente, estou dizendo. Se vocês estão pensando que eu estou comentando ao vivo, não é. Essas partidas aí foram bem legais, tá? Essa primeira partida... Acho que ela não durou muito tempo, não. Fiz poucos kills. A segunda foi uma excelente partida, vocês vão ver. A terceira também foi excelente. E a quarta, que é o Free For All, não foi lá muito boa, não. Foi um comentário frustrante. Teve uns rages. O Azure Match foi bonito, cara. Vocês vão ver depois. Ah, cara... Eu não vou ficar 30 minutos comentando, cara. Eu vou só falar algumas coisinhas aqui e depois eu vou deixar vocês apreciando o gameplay. sem voz. Eu sei que é uma bosta, cara. Eu sei que é... Não tem nada a ver ver um gameplay sem voz. Eu não queria ter deixado isso acontecer. E alguns de vocês podem pensar que... Ah, não se preocupa com isso. Eu me preocupo sim porque é uma merda, cara. Imagina se isso acontece com uma série. Imagina se isso acontece com The Last of Us, por exemplo. Já pensou? Eu perder 30 minutos de gameplay? É foda, né, cara? É foda. Imagina ficar um vazio. Na verdade, isso aconteceu uma vez com o GTA San Andreas. Se vocês pararem pra perceber, na série não tem aquela missão lá do CJ com o Rider. Sabe aquela missão lá que eles vão num depósito militar roubar umas armas? Daí tem que ficar usando uma empilhadeira pra levar as caixas pro caminhãozinho? Se vocês pararem pra pensar, pra perceber, não tem essa missão na série. Essa e, se eu não me engano, também aquela em que a gente conhece o Caesar. Aquela que a gente compete lá nos carros Low Rider lá. Que dá uma musiquinha e tal, a gente tem que dançar com o carro e pá. Se eu não me engano também não tem essa missão porque elas foram perdidas devido a problemas de gravação. Bom, peço perdão aí pelo vídeo sem comentário. Na verdade tá tendo comentário agora, mas não é o comentário que vocês queriam, eu sei. Mas enfim, eu vou redobrar a atenção. Mais do que eu já redobrei, já redobrei várias vezes a atenção pra isso não acontecer de novo. O problema é que essas merdas, esses softwares, essas placas de captura, eles sempre dão um jeito de te fuder de alguma forma diferente, entendeu? Mas enfim, pessoal. Aviso rápido pra vocês, ó. Amanhã de noite eu vou pra Los Angeles. Vocês sabem que eu vou pra E3, né? Então vai ser muito foda, eu tô muito feliz de estar indo pra lá de novo. Encontrar todos os youtubers lá. Esse rolê vai ser muito foda, cara. Eu vou tentar fazer vários vídeos pra vocês. E também eu tô gravando alguns vídeos pra deixar adiantados aí pra semana, né? Então nos vemos lá, cara. Nos vemos lá nos vídeos. Acho que vai até rolar live stream lá, cara. Se eu não me engano. Eu não sei de nada, mas parece que vai rolar uma live stream direto do evento. Vamos ver. Mas então, pessoal. Eu espero que esse resto de partidas aí, sem comentário, silenciosos, seja de alguma utilidade pra vocês. Eu espero que vocês pelo menos apreciem o gameplay. A próxima vez, com certeza, isso não vai acontecer. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Tchau. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí